Linho, eu tenho uma pergunta. Qual é a sua fruta favorita? É pra falar mesmo? É. Goiaba. Ai, meu Deus. É goiaba mesmo a sua fruta favorita? É. É goiaba mesmo. Ok, justo, justo. Mas hoje nós não vamos ver apenas goiabas como frutas favoritas, vamos ver diversas frutas juntas. Ó, Linho, eu separei aqui várias frutas, tem asterola, banana, laranja, limão e várias, várias outras. E nesse vídeo aqui, eu só vou aconselhar você a colocar elas em algum lugar em específico e você vai me dizer se elas vão em gosto muito, gosto, não gosto ou nunca comi. Tudo bem. Acerola. Eu tomei muito suco de acerola quando eu era criança. Você tomou muito suco de acerola quando você era criança? Muito suco de acerola. Fingi que eu acredito nisso. Mas é verdade. É verdade mesmo? Sim, minha vizinha tinha um pé, aí caía, tipo, uma parte da árvore caía pro muro de cá. Caraca, eu acho que eu nunca comi acerola, não lembro. É amargo, mas é bom. Qual que você acha que vai acerola? Eu vou em gosto, hein. Justo, justo, ok. Banana daí, eu já vou pra um caminho que, enfim, daqui a pouco eu digo, vai. Vão me julgar muito, mas eu odeio banana. Caraca, odeia? Odeio banana, não consigo comer de jeito nenhum. Nossa, pô, eu tenho uma sensação de tipo, ah, ok, não gosto muito porque ficavam me chamando de bananão lá nos vídeos e tudo mais. Mas, no caso, não odeio, eu só acho meio paia, só comecei a achar meio paia. Eu acho superestimado, todo mundo gosta de banana, eu não gosto de banana. Você tem um ponto, você tem um grande ponto, é superestimado. É que eu acho que é uma fruta fácil de comer, aí todo mundo fica tipo, ah, ok, banana, é fácil. Aí tirou, comeu. Eu gostaria de gostar de banana, porque seria prático. Eu pego, ah, nossa, quero comer um lanche, levo uma banana no bolso. Levo uma bananinha. Laranja. Laranja, eu gosto. Nossa, laranja, eu acho bem. Laranja é uma fruta que, pô, não é muito difícil de não gostar. Não tem erro. Não tem como você não gostar de uma laranja, cara. É, faz muito bem o papel dela, de ser laranja. O limão. Esse é o limão verde, né? É o limão verde. Aqui nós chegamos naquele divisor de águas, né? Aqui já estamos falando também de um certo senhorzinho, né? Eu não sei de que você tá falando. Não sabe, não sabe. Por mim é só uma fruta. É, é só uma fruta pra você? Não te lembra ninguém em específico? Não. Eu acho o limão algo que pode, nossa, em alguns momentos pode ser incrível assim. Nossa, você pode, nossa, você fala assim. Pode ser divertido. Nossa, que legal, limão, divertido. Mas em outros, é horrível. Em outros, sim. Nossa. Já tomou uma limãozada nas costas e saiu no sol? Não pode? É ruim. Tô no impasse. Eu vou colocar num gosto, mas... Ah, ok. Vai colocar num gosto mesmo? Vou colocar em gosto, mas é o último. É um último. Atrás da laranja e da cerola. Entendi, ok. Fica... Gosta, mas tá... Gosta lá longe. Aham. Tem seus momentos. Tem seus momentos pra tá gostando do limão. Entendi. Ok. Mamão. Mamão é interessante. Mamão é algo... É uma relação de amor e ódio. Eu gosto muito, mas eu tenho preguiça de comer. Sim, sim. Tem esse ponto. Tem esse ponto. Eu gosto de mamão, mas eu gosto quando a minha avó traz pra mim comer. Porque daí eu não tenho que descascar e tal. Só pego mamão e como. E aí é mais fácil. Você pega o mamão com mamão? Já peguei o mamão com mamão. Você já comeu o mamão com colher? Já. Tu divide o mamão no meio, aí tu só tira as sementes, aí tu come o mamão com uma colher? Aham. Dependendo da vontade de comer até as sementes juntos. É bom, é bom, é bom. Parece tipo uma cumbuca de sopinha. Eu me lembro que eu comei um desse e assisti no desenho quando eu era pequeno. Dito isso, coloca no gosto. Gosto, gosto. Hum, agora chegamos, né? Já chegamos no tal. Maçã verde. Eu acho uma fruta esquisita, né? Eu não sei dizer. Eu acho meio esquisito assim, maçã verde. Tipo, ninguém vira e fala que eu ia comer uma maçã verde. Todo mundo, sei lá, quando eu penso em maçã, eu não penso na maçã verde. Eu penso na maçã vermelha, branca de neve. Não, não, não. Agora você se passou nesse comentário. Não, esse último aí não. Não, esse aí você se passou um pouco. Mas eu acho o gosto da maçã verde muito bom. Bala de maçã verde é muito bom. Bala de maçã verde é bom. Maçã verde é bom. Já tomou, como que é o nome? Soda italiana de maçã verde? Nunca tomei soda italiana. É muito bom. É absurdamente bom. Eu gosto. Gosto de maçã verde, sim. Ok. Então vai pra onde? Vou no gosto. Vai no gosto? Acima do mamão, acima do mamão. Podia tá aqui, né? Não, é que eu gosto muito. Ah, depende, hein? Será que pode ser um gosto? Ele tá acima de... Não, acima do limão. Acima do limão? Prefiro comer uma maçã do que chupar um limão. E o limão entre um mamão? Vou deixar o limão aí. Vai deixar o limão aqui mesmo? Tem que ir. Tá, entendi, entendi. Então ele tem um posto. Ok. Mirtilo. Mirtilo, eu acho uma fruta muito de burguês, né? Aham. Eu acho que é de difícil acesso. Difícil acesso. É uma fruta que... É caro. Caro. Pessoas ricas costumam ter. Sim. Eu acho que... Só vi em filme isso, nunca vi isso. É verdade, eu também só vi em filme. Nunca vi. Eu sinto que, tipo, quando eu falo mirtilo, minha cabeça pensa num gosto. Então talvez eu já tenha comido e não é um gosto bom. Então vai no não gosto? Acho que é. Pode ser, só que ele é quase um gosto. Ele é mais comível que banana, eu acho. Oh, meu Deus. Então tá bom. Lembrando que a gente tá falando de frutas, tá, gente? Estamos falando das frutas, ok? Pra mim, mirtilo é uma cópia da jabuticaba pros americanos. Ah, não. Mas pera lá. Mas daí eu prefiro mirtilo do que jabuticaba. Ah, não. É que eu não gosto de jabuticaba. Não, jabuticaba pra mim... Jabuticaba tá depois. Depois a gente chega. Tá bom, tá bom. Pitanga. E aí? Pitanga não é ruim, mas eu vou colocar no não gosto. Porque eu tenho uma história de tristeza com pitanga. Oxe, como assim? Porque sempre que eu andava assim, toda arvorezinha tinha pitanga. E um polvo mentiu por dois anos pra mim, falando que era venenoso. E eu já tinha comido pitanga. Nossa, eu também achava que era venenoso. Exato. Eu também achava. Eu sei que eu já tinha comido muita pitanga aí. Falaram que era venenoso, eu falei, pô, vou morrer. Então, eu também sempre ouvia isso quando eu era mais novo. Eu comi só algumas vezes, mas tipo assim, eu não achei também a pronta mais legal, assim. Não é a mais uau, quero comer toda hora. Mas não é ruim. Tipo, pra beliscar assim numa árvore, ah, pitanga aqui, ó, na rua. Não, ok, mas entendi. A história com a pitanga é porque tem maldade envolvida nela. Agora a romã. Eu tenho uma história com a romã também. Meu Deus, é sério? Eu tenho uma época da minha vida que eu comi a romã umas três vezes na semana. Meu Deus do céu. É que tinha uma moça, assim, na volta pra escola, que daí ela tinha uma romazera. Não sei como é que é o nome do pé de romã. Romazera? É o fruto da romazera. Romazera, ah, ok. Podia vir de Roma. Quantas vezes você pensa no Império Romano por mês, semana? Tá, tá bom, volta pra Roma. Voltando da escola, assim, uma moça lá tinha uma romazera, eu pegava e comia. Ah, tá, entendi. Ela trazia pra você uma romã? Não, eu pegava na rua da casa dela mesmo. Ah, tá, você pegava na rua. Bão, bão. Ah, entendi. Ah, justo, justo. Ok, então vai no gosto? Gosto. Nectarina. Eu acho que eu nunca comi isso diretamente. Eu também não tenho a menor ideia de que fruta é essa. Nectarina. Eu acho que eu já vi, sim, suco. Parece um pêssego. Ah, é uma variedade de pêssego. Ah, ok, é um tipo de pêssego. Eu acho que eu já bebi coisas com nectarina. Então, é, eu me lembro de, eu acho que já tomar um suco de nectarina ou alguma coisa assim, sei lá. Ah, eu nem mostrei porque você tá em cima, ó, mas tem a categoria nunca comi ali. Abacaxi. Abacaxi, eu gosto muito. Gosta muito? Ok. Gosto muito. Ok. Abacaxi, nossa. Primeiro gosto muito. Se tiver docinho, então, hum, nossa. Pior que abacaxi é bom mesmo. Abacaxi é bom. Já tomou suco só de abacaxi? Já tomei suco só de abacaxi. Assim, o suco é aquele suco que você não precisa nem adicionar um açucarzinho. Tipo, ele já é doce por si só. Já comeu abacaxi com mel? É muito bom. Abacaxi com mel? Docinho assim. Nossa. Caraca. Nossa, mas daí não fica doce demais? Diabético e circuito. E a amora? A amora, eu tenho uma história especial também. Eu acho que tinham muitas árvores frutíferas na volta da escola. Comia amora direto também. Amora é muito bom. Ah, você comia amora direto de volta para os anos? Sim, principalmente se ela estiver madurinha assim. Chegar em casa com o dedo tudo sujo de amora. Aí brigam com você porque você tocou na camisa e manchou a camisa e não era pra manchar a camisa. E nunca mais saiu aquela mancha da camisa. Mas é muito bom. Tá, então vai aonde? Vou em gosto. Vou em gosto ficou. Abacate. Eu nunca parei e falei, uau, vou comer um abacate. Eu sempre comi de forma indireta. Só umas mordinhas aqui. Mas não é ruim. Uma hora eu pego um abacate inteiro. Uma vez eu usei abacate e passei no pão e coloquei um pouco de sal e pimenta. Eu não estou brincando. Ficou uma delícia. Ficou muito bom. Eu não duvido. Não duvido. Eu não sei nem explicar qual é o significado ou o direcionamento de ter feito essa mistureba. Eu tinha visto de um amigo meu que tinha feito, mas daí eu fiz e ficou bom mesmo. Eu gostei de verdade. Não duvido nem um pouco que tenha ficado. Abacate tem cara aí mesmo. Pois é. Então eu vou colocar no gosto. Mas por não ter comido muito, atrás da Roma. Pera. Pera, eu gosto. Você gosta de pera? Bah, eu acho pera meio baia. Não tenho muito o que falar. Eu gosto. É que depende. É a pera que faz fronk ou faz chonk? Porque existem essas duas peras, né? Pera que faz chonk, você fica até triste. Massa que faz isso é paia. É. Massa verde costuma ser firminha. Então... Ó, se você quiser, a gente pode adicionar mais uma categoria. Eu acho que a mirtilo eu vou... Eu acho que posso tirar do não gosto, né? Eu posso colocar e nunca comer. Ah, então tá bom. Ok. E qual que é a nova categoria? Comestível. Comestível? Ok. Tá, adicionamos mais uma categoria aqui, só porque sim. Próxima fruta, uva verde. Coloca pitanga na comestível já. Bota pitanga na comestível? Ok. Pronto. Uva verde. Uva verde é muito bom. Mas ela eu coloco no gosto. Ela não é dona da salada toda também. Entendi, entendi. Mas uva verde ou uva roxa? Uva roxa. Ah, sério? Eu prefiro uva verde. Mas você já comeu aquela uva verde sem semente? Já, mas a uva roxa sem semente... O verde não me atrai muito, sabe? Ah, tá, entendi. Tem um certo preconceito com verde? Acho que tenho, sim. Ah, tá, entendi, entendi. Não, tá, então tá bom. Não, beleza. Então, qual que é a próxima fruta? Maracujá. Maracujá, e aí? Eu nunca comi um maracujá puro, mas o maracujá é muito bom. Então, acho que eu vou colocar no gosto muito. Sério? Me fala uma coisa feita de maracujá que é ruim. Eu acho maracujá tudo. Eu acho tão paia. Eu não gosto de suco de maracujá. Eu amo, eu fico calminho, ó. Você fica calminho com o maracujá. Agora, goiaba, kiwi... Essa dispensa comentários. A goiaba fica na frente do abacaxi e de tudo. Ah, é verdade. Goiaba é o ápice, assim, da frente. Mas é verde. Mas por dentro é rosa. Ah, tá, beleza, então. A casca verde entende e esconde o interior bonito. E esconde o interior bonito. Ah, beleza, então, entendi. Não existe nada que venha de goiaba que seja ruim. Nada. Então tá, e o kiwi? Eu nunca comi kiwi. Ah, não, mentira. Você tá brincando comigo. É verdade. Não, não tem como não. Sim, nunca comi kiwi. Como não? É mó bom. Mas nunca comi. Pêssego. Já comeu aqueles pêssegos em conserva? Sei lá, eu acho... Nossa, não. Eu não gosto, mas nem desgosto. Eu acho pêssego muito forte. Forte? Não, mas a fruta é boa, pô. Sim, é boa. Só que eu acho muito enjoativo. É tipo pirulito de uva. Já comeu ameixa? Ameixa eu dispenso. Ah, meu Deus do céu. Não, cara. Eu tô discordando de tudo que você tá falando. Tá, tá bom. Tá, mas qual que é o pêssego mesmo que você ia colocar? Pêssego, eu vou colocar em comestível. Ah, comestível. Ok, ok. Mas como que você não gosta de ameixa? Ameixa e pêssego é praticamente, tipo, um do lado do outro. Se tiver uma goiaba e um pêssego, eu vou na goiaba. Ah, não, mas pera lá. Mas goiaba é a sua favorita, né? Aí você também tá de sacanagem. Se tiver uma banana e um pêssego, eu vou num copo d'água. Morango, pô, morango não pegou. Morango, eu acho superestimado, mas eu gosto. Morango não é docinho igual tudo que é feito de morango. Ele fica docinho depois de você fazer o negócio assim, colocar uma... Sim, mas é uma das frutas mais doces. Não é, ele natural assim. Sim. Acabei de tirar, sei lá, peguei. Hum, mordi. Não é uma das mais doces. Ah, mas é, não é tão um doce quanto um abacaxi, por exemplo. Abacaxi é mais... Não, abacaxi é bem azedinho também, mas... Amor é bem doce, amor é doce. Mas morango eu gosto. Ok, gosta? Eu gosto. Vai no gosto, então. Na frente do limão direto. Vai, eu coloquei na frente do limão, certinho. Guaraná. Guaraná. Nunca comi guaraná. É verdade, acho que eu também nunca comi guaraná. A gente só conhece guaraná de um jeito específico. Eu nem sei como é que come isso. Como é que come guaraná? Você trouxe um grande ponto agora. É uma semente? É, então, você tira o bagulho pra comer o guaraná? Você come o bagulho que ele só parece um olho. Eu me senti observado, engolindo algo. É, parece um olho o negócio. Tá, então vai na categoria nunca comi. Nunca comi, vai. É justo, justo, tem um ponto. Jabuticaba é muito bom, mas eu vou colocar em gosto. Só que acima de muita. Acima da romã. Acima da romã? Caraca. Da romã. Tá, ok. Agora maçã. Maçã é, se tiver eu como. É bem bom. Salada de fruta. Pode ser. Aham, eu vou colocar atrás da massa verde. Ok, ok. Apesar de ser mais famosa, massa verde eu como menos. Então é bom dar uma variada às vezes. Entendi, entendi. Então, eu vou na massa verde. Ok, ok. E jaca? Jaca. Nunca comi jaca. Também nunca comi jaca. Eu já tive a oportunidade de comer jaca. Já? Eu falei, ah, não quero não. Tô de boa. Não, mas você já viu o tamanho que é uma jaca? Eu já segurei uma jaca. Olha esse moço aqui, mano. Olha o tamanho da jaca que ele tá segurando. É a fruta gigantesca. Olha o cachorrinho. Deixa eu ver. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O tamanho do cachorrinho comparado com a jaca. Mangaba? O que que é mangaba? Eu não sei. Se for igual manga, eu gosto. Mangaba é um fruto da mangabeira. Mas o que que é mangabeira? Tá, não tem ideia. Nunca comi mangaba. É, eu também nunca comi. Nunca ouvi falar, na real. Manga. Manga é... Tinha uma época que eu era viciado em comer manga. Era, tipo, toda hora. Manga é... Gosto, gosto. Gosto? Melancia. Melancia tem outra história. É uma história bem triste. Meu Deus, uma história triste com melancia. Eu gostava muito de melancia. Comia... Tudo derivado de melancia é bom. Suco, doce, bala, chiclete, etc. Sim, isso é verdade. Melancia tem um gosto muito bom. Só que chegou um dia que acabou a minha felicidade. Eu fui seco, comi uma melancia aberta. Dei três mordidas. Eu senti tudo voltando. Meu Deus, por quê? Eu não sei. O meu corpo, desde aquele dia, rejeita a melancia. Oxe, como assim? Teu corpo... Eu não sei o que aconteceu. Não, não é possível. A melancia tava estragada. Faz tempo que eu não como, por medo. Mas, depois de tentar de novo, eu não consegui também. Nossa senhora, eu não acredito nisso. Caraca, então vai no não gosto? Eu vou colocar no comestível, porque às vezes eu me forço a tentar. Pera aí, mas... Não, mas pera lá. Mas você gosta ou não gosta? Eu amava. Gostava muito de melancia, mas... Caraca. Hoje em dia eu não consigo. Nossa, que loucura. Eu não tinha ideia dessa história. É muito triste. Como que fica daí o melão? Melão é a versão paia da melancia, né? É pior que é a versão paia da melancia. Eu só vou ter que concordar. Toda a aguinha, a refrescância que a melancia tem, falta no melão. Isso é verdade. Então, eu vou colocar no comestível. Daí, chegamos num limão siciliano aí. Qual você colocaria ele? Eu não sou orgulhoso, né? Eu acho que fazer um suco de limão siciliano dá na mesma que o suco de limão verde. Vou colocar no gosto. Mas aonde no gosto? Pode ser aí atrás de todo mundo mesmo. Aqui atrás de todo mundo? Aham. Tudo tá tranquilo. Ah, mas pera lá. Bota um pouquinho mais em cima, pô. Atrás, então, da maçã. Atrás do morango. Atrás do morango? Tá, tá bom. Açaí e fruta eu nunca comi, mas eu gosto do açaí e sorvete. Mas o que é o açaí e sorvete diferente do açaí e fruta? Eu não consigo nem ter ideia do que é o açaí e fruta. Tem a região que come o açaí e caldo, o açaí e peixe e farinha. Hum, yum, yum. Caraca. E pra cá popularizou o açaí e sorvete, o sorvete e açaí. Aqui também é só o açaí e sorvete. Mas eu gosto, acho uau, bem bom. Não acho que tem gosto de terra. Tá, ok. Então vai no gosto. Então vou colocar no gosto. No gosto, tá? Ok, justo. Coco. Eu odeio o coco ralado, mas eu gosto do sabor do coco. É comestível. Comestível? Ok. Você já tomou água de coco? Já. Água de coco pra mim é maravilhosa. Meu Deus do céu, se eu pudesse, tipo, na praia, assim, eu tomava o dia inteiro a água de coco. Quando fala coco, vem a música do Naldo lá. Do Naldo? É aquela do uísque ou água de coco. Ai, meu Deus do céu. Tá, agora a uva roxa. Uva roxa eu gosto, muito. Faz tempo que eu não como. Eu ainda prefiro uva verde. Nossa, uva verde pra mim é muito melhor. É, não tive sorte com uva verde até hoje. Justo, justo. Ok, agora a minha querida e amada ameixa. Onde você vai colocar ameixa? Ah, essa daí eu faço pouco caso. Ah, tá. Ameixa estraga muita coisa, né? Só que o meu negócio é um feliz. Ah, mas tem ameixa. Entendi, entendi. Já torço o nariz. Vou colocar em não gosto. Ah, tá bom. Achei bem pai isso aí, mas tá, vambora. Tangerina. É, tangerina, pocã, mexerica. Aqui eu chamo de pocã. Bergamot. Gosto muito. Tá, vai em gosto muito? Gosto muito. Ok, ok. Tá, agora tem mais duas. Framboesa e cacau. Pra ser bem direto, ó. É framboesa. É aparente da amora, né? Uhum. Aqui eu não achava pés de framboesa tão facilmente quanto de amora. Sim. Mas é bom. Framboesa pode colocar no gosto. E as coisas derivadas de framboesa também são boas. Isso é verdade. Isso é verdade. Qualquer coisa derivada de framboesa é muito bom. E cacau. Agora vai essa aqui que é engraçado, né? Porque, tipo, a fruta a gente não conhece tanto, mas o cacau em si é maravilhoso. Eu nunca comi. Então vai no nunca comi mesmo? Nunca comi. Ok, então fechamos assim a categoria de frutas? Fechamos assim. Tô satisfeito. Muito bom. Ok, ok. Eu julguei a maioria, mas eu acho que não foi tão ruim assim. Tô sentindo aqui a orelha queima. Tá, e o que o pessoal tem que fazer no vídeo, Lin? Assistir, se inscrever, dar like e gostar. Bom. Não, gostar é opcional, mas... Não, gostar tem que... Isso aí não é detalhe. Não, gostar tem que dar like, sim. Tem que apertar o botão de like. Você gostando ou não, tem que apertar o botão de like. Bem ditador, mas tudo bem. Não, é isso aí mesmo. É isso aí. É isso aí. E é isso. Tchau, gente. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.